Desmontagem pessoal, queria mostrar um negócio aqui tá, por isso que eu parei, deixa eu ver se pega a claridade, cano rachado aqui tá vendo, por isso que fica os vazamentos né pessoal, esse motor aqui desse lado aqui tu não enxerga nada aqui tá, esse cano aqui ó, tá um pedaço de pau tá um porrete isso aqui tá, isso aqui é um uma das coisas que vai ser, tem que ser comprado nova tá, só não sei onde eu vou achar esse cano aí do do respiro aqui lateral né, vou botar uma mangueira de radiador aqui né, seria uma né, porque isso aqui é plástico tá pessoal, isso aqui não é, não é aquela mangueira mangueira de borracha tá, teria que ser uma mangueira dura né, olha aqui ó, daí aqui é adaptado ó, olha onde é que pega o cano aqui, olha onde é que tá pegando o cano aqui né, vai furar esse cano aqui do suspiro se já não tá furado e aí começa as babação de óleo tá, só queria mostrar isso aí tá, então aqui a gente vai continuando aqui no, no, na desmontagem tá, do motor, segue aqui o, a montagem e desmontagem aí do, não a desmontagem né, do motor da tracker tá pessoal Os pistão, muita folga tá pro pessoal Não vou conseguir mostrar agora Acredito que dá pra ver até o barulho Então tá aí Não quero botar muita mão aqui no motor Porque caga tudo de óleo, porque é muita sujeira Então a gente desmontando aqui As camisas estão bem lavadas A gente vê que tá gasto As camisas Então vai ser retificado Ou trocado as camisas, botado o stunner Aqui tá A parte das peçalhadas tudo Ali tirei o conjunto inteiro Provavelmente a gente vai lavar Ou desmontar e lavar e depois montar de novo No lugar Tá Esse conjunto da bomba Da bomba aqui injetora É uma bomba mecânica e foi adaptada Tá pessoal Então eu não quis mexer Nessa parte aqui Que foi enjambrado Sabe lá Deus por quem né Tá E foi colocado aqui também Nessa peça aqui Tá No lugar da bomba de alta Então aqui a gente Tirei esses três parafusos Passei um pouquinho de trabalho Pra tirar esse aqui né Esse danadinho aqui Passei um pouquinho de trabalho Mas Depois eu sei que eu vou botar no lugar O conjunto completinho Só botar no ponto No ponto eu marquei bem O ponto da bomba Já quando eu troquei a correia já dela Eu já tinha marcado essa Essa parte aí Beleza Coletor Aqui foi o lugar que Que vazou o óleo Tá Espirrava o óleo O turbo assoprava Tava assoprando aqui ó Pessoal Tá Tava focho aqui ó Tá Ela tava fazendo o chiado do turbo Quando ele voltou da viagem Quando tava aqui na oficina Não tava tá Foi depois que saiu da oficina aqui Não sei se foi por causa da pressão do óleo O que que aconteceu tá Então tá aí Peça pra tudo que é lado O Anto tá lavando A gente já tá Guardando as peças Limpa né Guardar dentro da caminhoneta Ela tem uma borda aqui assim ó Tipo assim parece que tava tocando no No cabeçote Tirei o cabeçote aqui né Vou mostrar pra vocês aí Tá Tem uma marca aqui assim Nas beiradas aqui assim Agora já Sujou um pouco né Mas eu acho que é o pistão que faz assim ó Tá vendo Daí Dá essa Essa marca aí com carvão né Você provavelmente tava abaixando o óleo Isso aí pelo Pelo assopro que tava dando no No respiro do motor né Ou suspiro Como vocês queiram Beleza Então a gente vai tirar aí E vamos ver aí o que que O que que vai Como é que vai tá por baixo também tá O cabeçote aqui em cima A parte onde é que trabalha o comando em cima Tá bonito Da tampa lá que tem uns risquinhos Depois a gente vai lavar ali E mostra pra vocês A gente vai mostrar isso aí Pro Pra retífica lá A gente vai mostrar direitinho Tô suspeitando que pode ter a junta errada aqui Tá Tem que saber os picos certinho Isso aí eu vou ter que ver com Com a retífica agora lá Medir essa altura de cabeçote aí Pra ver o que 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 vai Que que vai ser aí O nosso Desembaraço Bom aí pessoal Desmontadinho o motor da track Agora olhando assim Parece um Um bloco do Monza 2.0 né Parece né Mas não é Tá Bloco da track Motor Peugeot né E é isso aí pessoal Tá desmontadinho aí agora tá Tava bem ruim o motor Realmente tá Quando eu abri Dá pra ver Os pistão Bom eu mostrei ali antes né Os pistão tão bem Bem bagunçado né O bronzinamento também tava bem ruim Bem ruim mesmo O virabrequim a gente deu uma olhada por cima Assim só passou o paninho pra ver A gente vê que tem uns risquinhos já no virabrequim Quem vai Dar a cartada final É a retífica né Eles que vão medir lá Pra gente Ter certeza né Confesso que é bem É É bem complexo pra desmontar esse motor aí né Muita coisa em roda Muita coisa Tem peça Espalhada ali naquela banca Tem ali no chão Tem em cima dessa banca aqui Lá dentro da caminhoneta já tá cheio né Que o Antônio tá lavando E guardando dentro A gente forrou tudo com papel lá E tá guardando né Então tá aí Tá Alguma coisa a gente vai lavar aqui né Vai ter que ver Ah uma coisa aqui Olha bem Tava entupido já aqui ó Tupido não tá Mas aí já tava obstruindo aí Com sujeira dentro né E a gente passa ali Bastante silicone né É Esse silicone vagabundo Que bota aí Acaba soltando né E as vezes Exagero aí no No colocar o silicone Se vocês olharem Aquele silicone Transparente Olha Já tá sujo aí Mas é o silicone transparente Deixa eu já lavei as mãos Não dá pra botar a mão nisso aí E a gente botou a mão Duas horas pra tirar A craca né E tá aí Tudo Tudo desmontado Como tem que ser Os jet cooler eu tirei Agora Tem que lavar eles Pra ver se eles estão bons né E a gente A gente lavar tudo isso aí Isso aqui vai pra retinha Fica lá Eles lavam lá né O virabrequim Você vai tudo pro banho lá E depois vem tudo Certinho né Eu tenho que aplanar aqui A marca do pistão Era A gente fez Eu e o Jonas Jogava ele pra um lado E botavam Chegava levantava a régua aqui Então ele podia tá tocando Não vou dizer batendo né Mas Com o carvão Que tá em cima né Podia tá tocando em cima No cabeçote Beleza A gente tirou o câmbio O Jonas tirou hoje O câmbio fora Porque a gente vai lavar Essa caminhoneta aqui Tá A gente vai dar um talento Aqui dentro Muito sujo Tá pessoal Muito Muito sujo A minha oficina aqui Tá só óleo aqui Nesse box aqui Embaixo Aonde tu encosta aqui É muita sujeira Então a gente vai lavar Esses fios aí Virou tudo Carniçado De óleo né E a gente vai lavar E deixar tudo Cem por cento Tá Que ele tinha feito Uma pecinha Ele já tava quebrado Aqui na Levar as mãos aqui Acabou levando Junto né Vamos ver se depois A gente dá um Um talento aqui Pois é pessoal Ah o motorzinho Ele é pequeno O cabeçote dele Que é bem grande né O cabeçote tá lá em cima Vai ficar Bem alto aí O motor Tá Se eu botar a mão Nisso aqui Eu vou ficar só graxa Só óleo né Esse óleo preto aí Então tinha o vazamento Aqui ó pessoal A gente vê Tem uma roda de vazamento Aqui Que era nessa mangueira Aqui que tá rachada Aqui a mangueira né Acho que eu mostrei Pra vocês lá né Se não mostrei Eu mostro depois Amanhã de repente Eu vou dar uma mexida aqui Hoje é sexta-feira né Segunda-feira Esse motor vai pra retífica Vamos ver quando é Que eles conseguem entregar aí Tá E o vazamento maior Foi em cima Do suspiro do motor Tá E tinha um vazamentinho Deixa eu ver se tá aqui Dá pra ver Tá Dá pra ver aqui ó Tinha um vazamentinho Nessa borracha aqui também Ó pessoal Que foi o único vazamentinho Quando ela teve aqui Que ficou pra trás tá Que eu queria desmontar Mas não deu tempo Porque ele precisava viajar Aí dava uma gotinha De vez em quando Dava uma gotinha No bloco do motor né Mas o O que pintou Tudo de óleo Foi Foi o A peça do coletor ali Que se soltou Com a pressão do turbo A turbina Eu já nem sei Onde é que eu larguei Mas deve estar aqui Pelo chão Amanhã eu vou ver Se eu consigo mostrar ela Direitinho Já tava tocando Na carcaça já né O que que acontece Quando toca na carcaça Ela Tira farelo de alumínio E manda pra dentro do motor né Então você já Mais ou menos imagina Dá pra imaginar Mais ou menos O que pode acontecer Ela já tava começando A tocar lá Então a gente vai ter Que providenciar Uma turbina nova também Certo Comando eu acho Que é só dar uma polida Tá Os caminhos Então tudo bonitinho Vamos ver o que que vai Se vai apresentar folga Não né A retífica vai fazer Todos esses procedimentos Certo Pessoal Eu não mostrei Muita desmontagem Porque é o seguinte A desmontagem Aqui pra mim É a parte mais importante Que tem Tá pessoal É tu vir desmontando E já conferindo Aonde tá Os problemas Do motor Tá Então a gente Toma nota Aqui agora E vaza Tá Bomba de água Também Eu vou ter que botar Uma nova Ela já tá Bamba aqui né Não tá vazando água Não tem problema A gente vai passar Pro dono Que você tá fora Do orçamento De fazer o motor Lógico Quando faz o motor O certo é colocar Uma bomba de água nova né Pra não ter estresse né Beleza A única coisa Que vai ser aproveitada Vai ser a correia Que ele andou Só dois mil quilômetros Com a correia E fui eu que botei ela Tá Tá limpinha As correias Foi botar tudo nova Então dá Aproveitar o estensionador Também foi botar Tudo novo Deixa eu ver Onde é que eles estão Eles não estão mais aqui O anto Deve ter pegado É O anto Deve ter pegado Não tá ali ó Tá ali ó O alternador aqui E os As polias tudo As polias Da correia do ponto Eu botei numa bacia Junto com a correia do ponto Botei numa embalagem Certinha Pra não machucar Não ter problema nenhum Certo É isso aí Então a gente vai Vai Descansar agora né Tomar um banho Descansar agora né Descansar agora é事 Legenda Adriana Zanotto